Música Hoje o nosso convidado vai fazer esse medrezinho Medrezinho não que medrezinho, é pra iniciantes Tamo falando de quem tem uma estrada gigantesca aí Um dos caras que mais viaja no país Máximo respeito Fabrício, meu parceiro de Miri, 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 Miri Mais conhecido como Melano Chapa Miri do Chapa Pra mim a maior satisfação tá aqui hoje Nos estúdios da Roda de Funk Com o MC Bobô E com essa equipe maravilhosa O trem bala, ninguém para É nós que manda no caô É o menor do Chapa Do Morro do Turanô Mó satisfação tá aqui Vamos lá, eu tô bozada nele, meu parceiro cabal Vou até levantar Pra mandar Daquele jeito Alô Cabal O trem bala, ninguém para É nós que manda no caô É a tropa do galo do Morro do Turanô Morador pode ficar tranquilo O baile no Turanô vai rolar O Morro hoje vai tá em festa O Adidas mandou avisar Vai comprar 20 mil só de roupa Vai chegar com as melhores garotas As peças de ouro tão encomendada Vai brotar de evoco e blindada E a tropa vai fazendo a ronda De meia a meia ou de R1 Judaria responde com bomba Ameaça é terror nenhum Várias caixas de Royal Salú Água de coco com Red Bull Vai quebrar a faixa de Xandão Vai ser chuva de Dom Feijão Pra as piranha só caixa de lança E dinheiro avançou pras criança Morador vai ficar tranquilão E tocar velho na nossa gestão Vem! O trem bala, ninguém para É nós que manda no caô É a tropa do galo do Morro do Turanô É a tropa do galo do Morro do Turanô Ó, esse é o Médio, boladão, hein? Daquele jeito, só pra relembrar, relembrar Tô cheio de ódio porque Fizeram uma ajudaria E ele não pôde se defender Mais uma vida se vai Meu mano que era puro E no comédia acreditou demais Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do meu mano Sai neonós, eu choro Cara, era abraço Era nóis, a Vera Geral sente sua falta aqui na favela E aí, irmão Humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa Só pra você ter Turanô, se liga, vou dizer É pra justiça e lazer Vem comigo assim, ó Corre, neguim Se liga nessa parada Fala que é nóis Se não for tarde mancada Se vacilar, a cobrança chega hoje E aí, meu parceiro MC Bobô Puxa aquele fundamento lá do coração Vamos lá, vamos lá Visão, hein Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa Foi dez a dez e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Tu mandadão, não vou ter paciência É, falou demais na minha ausência É, mexeu com o trem Agora sustenta Tamo de volta Quero ver se aguenta Tamo de volta Quero ver se aguenta Não sei se aconteceu contigo Mas aconteceu comigo Sabe como foi? Hã? Mano Só foi ficar conhecido Começou a putaria Já tão querendo jogar Cima de minha apologia Só que a vida que eu levo Mano, é tudo de repente É que eu nem tô na boca Só que o crime tá na mente De repente a chapa esquenta Bagulho pira e embola Morador já abre a porta Mandando o bloco entrar Se rolar dificuldade Tu já sabe como é que se faz Vai dinheiro pro mercado E também dinheiro pro gás Tu já sabe a diferença Nesse paradigma Envolvido é envolvido Morador é morador Envolvido é envolvido Morador é morador Papo reto nas favelas É menor e é bobão Envolvido é envolvido Morador é morador Papo reto nas favelas Canta um aí por favor Se liga Se liga O crime tá aí Seduzindo a menosada Vi vários cair E se levanta do nada Do túnel pra cá Geral sabe o que acontece Rapaz vira negócio Aonde a guerra prevalece Os heróis matam criança E acha essa atitude nobre Não enxerga que o sistema É só pobre Matando o pobre Os ladrões bem protegidos Na alta sociedade Concentrando a violência Dentro das comunidades Lança aí copão Bala aí balão O pai traz jatão de ouro Chave da nave na mão E na televisão É o vilão que tá na fama Todas novinha querendo Se torna a primeira dama Mas pega a visão É tudo ilusão O poder e o dinheiro Sempre vão mudar de mão Muito sangue inocente A população com medo Rapaz sendo mantida Ou na bala Ou no arrego Na briga de gato e rato Não tem munição contada Os menos são rataria Meia meia Sobe escada Com cinturão de granada A glock com alongamento O tal do R10 Com rajadão de 200 Sobolada Também fundamento né moleque Se o clima fica tenso Vou ter que ter sangue frio Como dizia meu pai A vida é um desafio Já vi vários João Cabrabo Abandonou o navio Na hora da tempestade Tu viu montão pular Respeita quem chegou A altura que nós tá Cada degrau uma luta Cada luta uma ferida Mamante minha conduta Na estrada da vida Permaneço na fé Cadona estou bem A moral tá em dia Sem dever nada a ninguém É maré alta que vai Maré baixa que vem Mas lembra que tu é o trilho E eu sempre fui o trem Quem me deseja o mal Te desejo o bem Mas lembra que tu é o trilho E eu sempre fui o trem Aquelas coisas melhor Eu sou patrão não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tiro é onda Olha, olha, olha só A rota de funk no Rio É a melhor Nossa roupa é dead yard Rio local da Armani O bonde tem o áudio Velociter e o Megane Tô portando a Capitiba Com som de 200 mil Estilo Ponycat Me deu mole Quando viu Elas tão doida Tão louca Olha só Como elas curtem O whisky Big Eibol É de bui Absolut Sordar nada, né, moleque? Troquei de nome Agora o bichão Não pode me chamar De Mr. James Mr. James não Lebrão James Tá ligado, Lebrão James? Tá ligado? Aquele cheiro de cigarro A calça suja de barro Deu telefone molhado de whisky Tu vai aspirar comigo no carro Quem anda sozinho é carteiro Com serra você vira lata Eu fui criado no lixo Não vou dar mole pra rata Cada foda são três pontos Ligo pra porra nenhuma Me chamar de Lebrão James Que a gente tá mais vagabunda Sabe que eu sou putão Mesmo assim ela se envolve E pro pai ficar bonito Eu passei na mágo história Olho grande fica puto E a concorrência treme Não me chamar de bobo Me chamar de Lebrão James Não me chamar de bobo Me chamar de Lebrão James As moleque saco Nói viaja o mundo E ganha o kit Além de muito amor O silicone vai de brinde Vai vai mesmo? Marca lá na clínica Que eu vou patrocinar A moda agora é 300ml em cada Minha felicidade É só TV tubinada Vestindo lá bela máfia Douticabana Mascaradas Bolsa Rainha do Facebook Tira a foto e faz carão E ainda de puxé Eu quero mesmo a curtição Muita calma amor Não precisa se preocupar Tá tudo preparado Meu jatim tá no hangar Mergulhados no din-din Pega o chão Não prepare as taças Fim de semana vida Na ilha de caras Fomos fotografado E a mídia nos almeja Virei celebridade Nós tá na capada Veja Roda de funk Aí só é verdade Claro que eu sou mais falado Na boca dessas danadas Se pudesse me embrulhava Levava eu pra casa Eu nunca te iludi Sob minha situação Contigo eu fui 10 a 10 Te passei a visão Minha dona eu não largo Tá comigo a etapa Desde que eu tava caindo No tempo tava com a marca E agora vem com esses papos Que eu não saio da tua cabeça Tugamã Foi na minha pele preta Tugamã Foi na minha pele preta Lance Rala Por favor me esqueça hein Tugamã Foi na minha Deixa eu te dar um papo reto Porque com nós não tem mancada Claro que a vossa satisfação Canta do lado do menor do chapa Entendeu ou não entendeu Meu parceiro quem diria Dos outros tomei o lado do chapa Pra mim é o Paraíba É só tranquilidade Nosso bonde tira onda Eu te conheci Foi lá na Nova Holanda No Parque União Foi só progresso Ali pertinho Em bom sucesso Mas eu lembro Te dou um papo Meu parceiro foi tipo assim 150 o carro era pra dividir Tipo você e mim Eu falei Pega a visão Você vai se lembrar Que Deus guarde o Maqui Nova Holanda Em um bom lugar É só tranquilidade Se liga aí meu mano É conexão Apolo e Turano Nós tamo no caramujo Tamo representando Bobô e o menor Humildemente tá rimando Mas quem não tá ciente parceiro Vou falar que não tem otário Eu fiquei muito feliz Naquele seu aniversário Tava presente o Mr. Catra O G3 e o pé de plano Tava até o Mano Tan Lá do Morro do Turano Mas é só tranquilidade Olha vê se tu me escuta Não posso me esquecer Do nosso Mano Coruja Mas o Coruja tá presente Se tentar tu passa mal Tá presente o Palinha O Cretinho e o Cabal O bagulho aqui é doido Nós atropela Tipo tanque Só faltou o Mano Alexandre Pra formar a rodada de funk Vou te dar-lhe um papo Pra minha maior satisfação O MC Bobô Mora no meu coração É o cara da antiga E ninguém nos intimida Na moral, na humildade Humildade e disciplina E só saúde e prosperidade Meu parceiro é só tiroteio Sei que você é um cara consciente Tá guardando o seu dinheiro Mas deixa eu te falar Meu parceiro não tem otário Quando que vai ter outro Come e bebes No seu aniversário Tamo junto Valeu Bobô Breve, breve Pô, churrasco na cara Só não tem cerveja Mas é regado